bem vindo galera mais um vídeo hoje no nosso canal e hoje quero mostrar para vocês a facilidade da caixa modular ímpar tá certo galera aqui a gente utiliza no nosso meio pônara essa caixa tá bom e quero mostrar para vocês o quanto a gente pode facilitar o manejo nas nossas abelhas com este modelo de caixa né primeiro eu começo desmontando a melgueira tendo acesso ao sobreninho tá certo ó isso é uma jandaíra tá bom galera espécie de abelha tá na caixa é uma jandaíra super bem adaptada tá certo levantamos o sobreninho e vimos o que galera o ninho postura nova aí estão os discos de cria que passaram na divisória né os discos de cria maduros nascente né como vocês ver tá top demais galera essa caixa aqui no nosso meio pônara tem mostrado uma grande eficiência para muitos não né mas para 70 por cento dos criadores que realmente quer criar e sabe criar consegue trabalhar bem com essa caixa tá certo tá muito bom né a jandeira tá top tá certo não tem muito o que reclamar tá bom não posso reclamar comprar dessa caixa que essa caixa tem me ajudado bastante e é uma caixa que eu tenho me interessado bastante aqui no meu meio pônara sei trabalhar com outras caixas mas a caixa que eu mais gosto é essa também tá certo a facilidade né o manejo dia a dia você vê o enxame de baixo acima tá certo galera e vou passar as medidas também dessa caixa que é 15 por 15 medidas internas acerto o sobreninho tem 10 de altura tá 15 por 15 por 10 e o ninho tem é 15 por 15 também e 7 de altura tá bom o sobreninho usa um um pouco maior tá certo galera com 10 de altura e o ninho com 7 um grande abraço valeu galera